Plantando Saúde. Muito bem, agora sim a gente vai aqui trazer esses benefícios todos dessa plantinha deliciosa, maravilhosa, que eu adoro, chamada couve. Isso. Primeiro nós vamos entender que é um vegetal muito nutritivo, considerado o mais nutritivo do mundo, porque ele é um vegetal muito completo. E ele é da família das crucíferas, né? Brásica. E originária da Europa. Mas essa origem aí é meio complicado. Na verdade, não se tem muita certeza dessa origem da Europa, não. E nós entendemos que as couves têm mais de 100 variedades. E dentre elas, couve de bruxelas, couve flor, couve nabo, couve repolho, couve comum, couve repicada, couve manteiga e vai por aí afora. São 100 variedades de couves. O importante é que elas são muito ricas em várias vitaminas, em vários minerais e até em proteínas também. E, por exemplo, tem vitamina A, B, C, minerais como enxofre, a vitamina K, vitamina B6, B1, B2, B3, tem caroteno. E é um excelente vegetal pra gente utilizar nesse momento de muito frio, porque nesse muito frio acelera o processo das asmas, bronquites, da gripe, né? A couve, ela é muito bom pra esse tipo de tratamento, porque ela é muito rica em enxofre. E ela é expectorante. Ela contém muito manganês, cálcio, cobre, potássio, magnésio, ferro, fósforo, fibras. E tem uma informação muito interessante sobre a couve, que ela tem muito pouca gordura. Ela tem o ácido graxo do ômega 3 e tem até proteínas também. Mas, ela tem muito pouca gordura. Como ela tem muito pouca gordura, ela é muito saudável para as pessoas que querem emagrecer. Ela tem 17 nutrientes específicos para o cabelo e para a pele. Quantas vezes a gente gasta tanto dinheiro com produtos de beleza e precisando de plantar um pezinho de couve para que a couve seja uma presença mais diária nos nossos pratos. Ela é anti-inflamatório, ajuda muito no trabalho das pessoas que estão aí com artrite, doenças cardíacas, distúrbios anti-imune, anti-inflamatórios. Ela contém um ferro que é um ferro de assimilação muito fácil, que vai diretamente para a corrente sanguínea. Ela é rica em vitamina C, rica em fibras. Por isso, ela ajuda muito aos movimentos peristálticos do intestino, facilitando, assim, o processo de evacuação, ou seja, do intestino funcionar, né? Rico em ácidos graxos, como o ômega 3, o ômega 6. E ainda, ela tem muito cálcio e que tem uma digestão mais fácil do que o leite animal. E, por exemplo, a couve chamada repolho, que é também uma das famílias da couve, ela tem 72 miligramas de cálcio. Gente, isso é muita coisa! E isso é muito rico! Ela fortalece o sistema imunológico, por isso, ela é um antioxidante, porque ela fortalece o organismo de botar para fora aquilo que não é benéfico ao nosso organismo. Produz vitamina A, ela é rica em vitamina A e C, por isso, ela é muito boa para a nossa visão, previne o envelhecimento precoce e ajuda no combate do estresse. O que é isso? Isso tudo numa couve? Isso! Tudo isso e ainda tem mais! Que delícia que essa couve é em ave, Maria! E que delícia para o bolso, né? É verdade! Está na horta, está no quintal. Aí, ela é desintoxica, né? Para as pessoas também portadoras de câncer, ela é muito interessante, principalmente o talo da couve. E ela desintoxica também o fígado, porque ela tem glucosinotalatos, que é uma condição para desintoxicar. O suco do repolho, ele combate a cirrose, que é aquela doença horrorosa do fígado, né? As pessoas que bebem muito, né? Que extrapolam aí no álcool, né? A couve regula a pressão arterial com o ácido glutâmico, protege o coração e artérias. Ela tem uma proteína que chama NAF2, que limpa os vasos sanguíneos para não ter aí o entupimento das artérias. Comer três vezes por semana couve é muito bom. Mas se você puder, todos os dias, ter couve no seu prato, ainda é melhor. Ela é pobre em calorias, por isso elas são muito boas para os processos de emagrecimento. Rica em potássio, por isso ela ajuda a regular a pressão. Excelente fonte de cálcio, que fortalece os nossos ossos, osteoporose, essas coisas todas por aí. Ela tem 131 miligramas de cálcio. É ácido fólico, muito bom para o crescimento do nosso cabelo, da pele. E tem sódio, tem potássio, tem magnésio, tem vitamina C. É riquíssima, realmente, a maravilhosa couve. Couve, deliciosa. Lembrando sempre, gente, né? Aqui com a doutora Fátima também, que a gente fala isso sempre aqui. E que você não pode abrir mão do seu médico, do seu acompanhamento médico, né? São só coisas que podem ajudar você a melhorar. Você pode até inverter o processo, mas nunca deixe de frequentar o seu médico, ter a opinião de um profissional, aí da medicina e tal, para você dar andamento aos seus tratamentos. E ele também vai te indicar, né? Às vezes você tem um detalhezinho que pode ou diminuir a quantidade do consumo de um determinado produto, de uma determinada hortaliça, de uma verdura, mas que essas plantas trazem benefícios, trazem um complemento da nossa saúde, do nosso cuidado e também a prevenção de muitas doenças. Muitas. Olha, você vê o suco verde de uma couve, né? A gente tendo essa rotina de alimentação, não é, doutora Fátima? Nossa, é riquíssimo. Olha, para você ver, um suco verde de couve com cenoura e suco de laranja, você não tem noção o tanto que isso é importante para a nossa saúde. É interessante a gente picar o talo da couve e é só você tirar uma película que ela tem e picar o talo da couve e fazer também uma sopinha para a noite do talo da couve com legumes. Então, fica parecendo ervilha e é riquíssimo em nutrientes, né? Principalmente os idosos que nesse inverno, que tem muita dificuldade com a questão das anemias, né? E que tem dificuldade da circulação sanguínea. Então, uma sopinha quentinha de verduras e legumes, é o talo da couve, né? Uns pedacinhos de couve bem picadinho, bem carinhosamente. Oh, que bom! Doutora Fátima, muito obrigado mais uma vez, a senhora ter dedicado esse tempo aqui para a gente, participar de terças-feiras. Esse momento é extremamente saudável, não só saudável, né? Para o nosso intestino, para o nosso estômago, para tudo que benefício que as plantinhas fazem, mas também para a cabeça, para o nosso coração, né? Esse momento que a senhora traz dessas informações tão importantes e com essa propriedade que a senhora fala de tudo. Muito obrigado, viu? Que a senhora tem um dia abençoado. Sou eu quem agradece, agradeço a todos aqueles que nos escutam, que mandam os recadinhos para nós e continuo dizendo que eu continuo precisando de raizinha de açafrão e continuo precisando de alecrim. Então, os nossos ouvintes que puder partilhar comigo, os alecrins que tem, eu preciso de bastante, porque eu trato de muitos idosos. É isso aí. Plantando Saúde.